E aí gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais essa live, a mais esse grupo de estudos. Hoje eu quero trazer um tema que vai complementar o grupo de estudos de ontem. No grupo de estudos de ontem a gente estudou um pouco sobre o olhar do TIB. A gente estudou um pouco sobre o olhar do TIB e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer essas alterações e começar a estudar como a gente pode inserir mais vida através das expressões do TIB. Então a gente vai usar a combinação dos olhos, tá? Ontem eu mostrei para vocês como é que o formato do olho poderia ajudar a formar a personalidade desse TIB e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode inserir emoções através desse olhar, tá bom? Vamos lá, gente. Eu peguei aqui o resultado da live de ontem, um dos modelos da live de ontem porque eu vou mostrar para vocês como é que eu estudo essa simplificação de expressões para inserir os meus desenhos. Vamos lá. Eu separei aqui em algumas camadas. Tem algumas camadas aqui separadas. Eu separei os olhos aqui, ó, em uma camada e a estrutura da base da cabeça em outra. Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar essa mesma estrutura de olhos para a gente fazer as modelagens de pelo menos 4 expressões hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos tentar entender como funcionam as expressões. Toda vez que a gente tem alguma reação, o que acontece? Toda vez que a gente tem uma reação sobre alguma coisa, acontece que se essa reação envolve muitos sentimentos, ela envolve uma série de complexidades de pensamentos ali, o que vai acontecer? A gente vai expressar uma emoção. E essa expressão de emoção, ela vai ser caracterizada pelo nosso movimento facial. Então, tem situações específicas que os músculos do nosso rosto vão agir de maneiras diferentes. Então, se eu estou mais zangado, olha o que acontece. Olha aqui para a minha cara, para a webcam. Se eu estou mais zangado, o que eu vejo acontecer? Minha sobrancelha, ela desce, ela fica franzida aqui no meio da testa. Eu começo a marcar aqui essa minha pele entre uma sobrancelha e outra. Todo esse meu músculo aqui, ele sobe, ó. E tudo isso aqui fica engilhado, tá? Meio que a cara toda ela está se contorcendo, ela está tensionando para o centro. E eu também vou ter, como auxiliar dessa expressão, o formato da minha boca, que pode estar fechado ou aberto. Ou aberto. Então, eu vou usar exatamente essas referências e essas percepções que eu tenho do meu próprio rosto para começar a pensar como é que eu posso transportar toda essa complexidade de movimentos em uma estrutura simplificada, que é o rosto do time. Tá bom? Então, toda vez que eu estou começando a fazer essas simplificações, eu tento ao máximo simplificar o meu rascunho. Por que eu gosto de simplificar o meu rascunho? Porque aí eu posso ter uma noção melhor de como eu vou detalhá-lo. Nesse momento em que eu deixo o meu rascunho simplificado, eu gasto menos tempo para fazer aquela posição, ou então aquela situação específica, e aí eu tenho mais tempo. Aí eu tenho tempo sobrando para finalizar ele, caso aquele meu rascunho seja aprovado. Caso aquele meu rascunho saia do jeito que eu quero, ou então eu consiga passar a real intenção dos meus desenhos. Então, vamos lá. Para fazer essa simplificação dessa estrutura do time... Para fazer essa simplificação dessa estrutura do time, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui no meu rosto quais são os principais elementos que estão no rosto do time. Primeiro são os olhos, depois eu tenho a sobrancelha, logo depois eu tenho a boca. Aqui eu consigo fazer aquele boneco de palitinho, dois pontinhos nos olhos, a sobrancelha duas linhas e a boca também uma linha mais curvada. E aí, vamos começar a entender como é que eu posso transformar essa minha expressão num rostinho de tibia um pouquinho mais caracterizado. Deixa eu colar essa linha aqui, essa camada. Vou passar aqui para baixo, nesse olhinho, e a gente vai fazer de rosa agora todo esse movimento... Todo esse movimento que é caracterizado pelos músculos do meu rosto. Então, o que você pode fazer? Você pode buscar algumas fotos na internet de expressões para você usar como referência, ou você pode usar o seu próprio rosto como referência, usando o celular, tirando foto, ou então um espelho. Eu aqui, eu estou me vendo na webcam, fica mais fácil de fazer essa referência. Vamos lá. Quando eu vou fazer a primeira expressão, vai ser uma expressão mais de raiva, uma expressão mais irritada. Então, geralmente, quando eu estou mais irritado, eu tendo a franzir a minha testa, eu junto esses músculos aqui, a minha sobrancelha fica mais unida, e ela contrai nesse ponto central aqui do meu rosto. Então, todos os meus músculos, eles contraem para essa parte aqui do rosto, inclusive da minha bochecha, que ela levanta um pouquinho e deixa tudo mais engilhado aqui. Então, eu posso sim fazer esses riscos do engilhado para deixar bem mais marcado a minha expressão na hora que eu estou querendo fazer o tiro. Então, o que eu faria aqui para deixar essa expressão bem característica, essa expressão de raiva? Eu baixaria essa sobrancelha, eu deixaria ela bem tensionada aqui para o centro do rosto, para o centro aqui do rosto, e o que eu faria? Eu poderia também esticar os músculos que estão aqui entre os olhos e a boca, basicamente esse músculo aqui da bochecha, também eu posso subir ele um pouquinho. Então, tudo aqui vai subir um pouquinho, e eu vou adicionar algumas marcas de expressão aqui também do ladinho da boca do Tibi, tá? E a boca do Tibi eu posso deixar ela fechada ou aberta. No caso que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer ela um pouquinho aberta para a gente ter um outro exemplo de como dá para fazer essas ideias de expressão. Outra coisa que eu vou ter também é a minha testa franzida, tá? A minha testa marcada. Então, aqui ó, toda essa parte aqui também vai ajudar a franzir minha testa. E eu vou tentar passar todos esses movimentos para esse modelinho aqui de baixo. Então, como é que eu faria esse modelinho aqui de baixo? Deixa eu até botar aqui em prato de novo. Vou apagar a sobrancelha. E aí eu vou mostrar para vocês quais são as possibilidades aqui, tá? Primeira possibilidade aqui é já fazer a minha sobrancelha encontrar com o meu olho, ó. Como fica bem, bem espremido quando eu estou com a cara engirada assim, tentando fazer uma cara de raiva ou de mal, ela fica bem próxima do meu olho. Então, eu vou trazer, assim como eu mostrei aqui em cima, eu vou trazer essa sobrancelha aqui para baixo. Mas deixa eu fazer de rosa também para vocês verificarem as alterações. Vou fazer até em uma outra camada. Ó. Vou ter a minha sobrancelha mudando de formato. Ela vai ter esse formato agora. Tá? Ela vai ter esse formato aqui, a sobrancelha. Em vez de ser uma sobrancelha com esse formato mais... Como é que eu posso falar? Mais curvada para cima. Agora eu vou ter uma sobrancelha que vem de baixo para cima. Eu posso também dar um destaque, né? Eu posso dar uma desenhada na minha sobrancelha. Eu posso também puxar ela um pouquinho para cá, ó. Quando eu tenho uma sobrancelha mais desenhada. Agora eu também vou ter a possibilidade de deixar somente ela para cima. E aí, quando você está fazendo a sobrancelha, quando ela está muito estigada para baixo, o que acontece também? A nossa pele fica um pouco engilhada aqui no meio da sobrancelha. Por quê? Todo esse músculo está tensionando para o centro da cabeça, ó. Para o centro. Então, eu posso botar aqui. Lembrando que se quanto mais linhas de expressão você bota, mais carregado fica a expressão do teu time. Então, lembre sempre de simplificar ao máximo essas linhas de expressão. Botar somente as essenciais. E o que eu considero essencial aqui, ó. É essa linha que tem aqui. Que ela faz como a sobrancelha tensiona para o meio do rosto. A pele, ela acaba fazendo essa curva. Outra coisa que vai surgir são possíveis marcações aqui debaixo dos olhos. Quando a minha bochecha, ó, ela levanta. Tudo isso aqui levanta. E aqui eu acabo tendo algumas marcações que eu posso fazer aqui. Quando tem o nariz, fica bem mais evidente de onde está vindo. Mas quando não tem, eu posso botar linhas bem finas aqui, ó. Aqui perto do olhinho do time, debaixo do olho. Eu posso, inclusive, eu posso, inclusive, já que toda essa parte aqui, ela vai subir também para engelhar. Eu posso, inclusive, fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma... Eu vou apagar um pouquinho aqui esse olho, ó. Apaguei um pouquinho aqui embaixo. Por que eu fiz? Apaguei. Porque eu posso fazer com que a pele do meu... Da minha bochecha, ela sobreponha... Ela sobreponha o meu olho. Ou seja, ela vai cortar um pouquinho aqui o meu olho também, ó. A parte de baixo. Porque a bochecha vai ficar tampando o meu olho. Tá bom? E aí vai ser meio esquisito mesmo essa live. Porque de vez em quando eu vou ficar falando assim, assim. Mas é para deixar... Para deixar o exemplo mais didático, tá bom? Então, ó. Vou levantar tudo isso aqui. Como eu mostrei aqui nessa minha... Nesse meu planejamento de expressão. E a boca. Vamos lá. O que a gente pode fazer com a boca? Deixa eu apagar essa boca aqui também. Não quero usar essa boca. E eu posso fazer uma boquinha mais aberta desse time. Como seria uma boquinha mais aberta? Eu posso fazer tanto uma boquinha... E aí, a boca, na verdade, ela vai ser a cereja do bolo. Para a gente identificar qual a expressão é. Para explicar qual o sentimento desse time. Então, nesse olhar do time aqui, eu tenho várias coisas acontecendo. Se ele estiver sorrindo, ou se ele estiver com a boca mais fechada, vão me passar sensações diferentes. Sensações diferentes. Então, ó. Olha aqui como pode ser diferente. Gente, eu vou fazer várias boquinhas do time para vocês verem as possibilidades. Se eu faço ele com a boca muito aberta... Se eu faço ele com a boca muito aberta... Se eu faço ele com a boca muito aberta, talvez dê a impressão de que ele está muito confiante com alguma coisa. Talvez dê a impressão que ele, sei lá, está muito confiante. Ou então, o plano dele deu certo. Ou que é a mesma coisa de estar confiante. E, geralmente, essa confiança pode ser uma confiança onde você está tendo um sentimento bom ou um sentimento ruim. Ou você está arquitetando um plano muito ruim. E aí você pode deixar a boquinha dele aberta para expressar essa confiança. Só que o que acontece? A gente também pode variar isso. Se eu deixar a boquinha dele fechada, assim, bem mais tímida, pode ser que ele esteja frustrado apenas, né? Pode ser que ele esteja frustrado ou com raiva que alguma coisa não deu certo. Então, a boca acaba sendo a cereja do bolo para que você passe realmente a verdadeira intenção que você quer naquele sentimento. Então, eu vou passar toda essa estrutura agora, tanto da boca fechada quanto da boca aberta, para esse tipo aqui do lado, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui. E aí eu posso também brincar, eu posso brincar com outro ponto dessa expressão que é a íris do olho, tá? Que é a íris. Eu posso diminuir a íris ou deixar ela maiorzinha. Quando eu diminuo, eu geralmente estou dando uma intensidade, ou quando eu diminuo ou aumento muito, eu estou dando uma intensidade nessa expressão. Então, geralmente, quando eu estou botando uma expressão que o tibio está mais assustado, está mais nervoso, eu boto uma íris pequena. Agora, se ele está muito confiante, se ele está querendo passar uma expressão de mais fofura ou mais confiança, aí eu deixo maior a íris do olho para que ele fique bem mais amigável, para que ele fique bem mais infantil, tá? Vamos passar agora essas referências aqui, que eu acabei de botar, para esse tibio aqui do lado. Vou apagar aqui... Cadê o rosto do tibio? Onde é que está? Está aqui nesse. Eu vou apagar aqui também essa sobrancelha. Não preciso dela agora. Aí eu vou fazer já com a cor preta. Uma camada aqui em cima. Vamos fazer aqui a sobrancelha do tibio do jeito que eu fiz aqui do lado, já bem mais afunilada para dentro. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Seguindo o mesmo direcionamento que eu fiz na sobrancelha do lado ali do meu modelo, da simplificação. Eu basicamente estou copiando a referência que eu fiz aqui do lado. Então eu geralmente gosto de fazer vários bonequinhos de palito, com esse olhinho pequenininho, e fazer as expressões para que eu entenda qual vai ser o ponto de partida para eu simplificar no meu tibio. Tá bom? E aqui, ó. Vamos levar as mesmas considerações. Agora eu só vou replicar o que eu botei aqui. Vamos lá. Eu posso também botar aqui esse engilhamento aqui debaixo do olho, porque a bochecha vai sobrepor uma parte dos olhos. Então, o que eu posso fazer? Eu vou apagar um pouquinho aqui, na mesma forma que eu fiz. Do outro lado. E aqui é tudo muito sutil. Tá? Ó. Você pode deixar aquelas marquinhas bem sutis aqui próximo do olho. Bem sutil mesmo. E agora, a gente vai brincar com a cereja do bolo, né? Qual é a cereja do bolo? Eu posso botar... Deixa eu até fazer em outra camada aqui. Eu posso botar a boca desse tibio sorridente. E agora eu vou fazer o contrário. A boca sorridente eu vou botar fechada. Posso botar essa boca sorridente do tibio, tá? E aí, outra coisa interessante é que quando você bota essa boca mais pra cima, ó... Ela poderia ficar posicionada mais pra baixo, pra ficar aqui mais ou menos no meio da cara do tibio, só que quando você bota ela mais pra cima, dá a impressão que o tibio tá bem confiante. Esse sorriso mais elevado mostra um tom aí de presunção desse personagem, ou então de confiança. E a ideia aqui é que a gente brincar com essas elevações e com essas proporções pra passar características diferentes pra esse meu tibio, tá bom? Vamos apagar aqui essa boca. Vamos apagar aqui essa boca porque eu quero usar um outro exemplo aqui. Cadê o meu outro exemplo da boca? Eu quero usar agora uma boca um pouquinho entreaberta, só que agora com essa pegada mais... Nem tanto feliz, uma pegada mais triste, né? Ou mais frustrada. Deixa eu pegar aqui. Fazer outra camada pra boca. E agora vamos fazer o seguinte, vamos abaixar um pouquinho mais essa boca pra vocês verem qual é a diferença entre um tibio e outro, ó. A gente pode botar aqui algumas marquinhas de expressão aqui no ladinho da boca, tá? Pra simbolizar a tensão. E aí eu posso fazer ela com os dentes rangendo. Quando eu tô fazendo com os dentes rangendo, geralmente eu não faço um traço aqui todo. Só faço algumas... Como é que eu posso falar? Eu dou... Eu dou... A entender que a boca, ela acaba... Ela está rangendo os dentes. Eu não preciso fazer todos os dentes encostados, o detalhe de todos os dentes encostados um do lado do outro, tá? Então, ó... Aqui eu já tenho uma carinha mais de descontentamento, uma carinha mais de raiva mesmo. Deixa eu até transformar aqui um pouquinho. Pronto. E aí eu já tenho até uma carinha mais de descontentamento aqui comparado à outra. A outra carinha parecia que o tibia era mais arrogante, né? Mais presunçoso. Aqui não. Aqui realmente ele tá frustrado, tá com raiva. Ele realmente não tá gostando do que tá acontecendo. E eu também posso, se eu quiser, brincar com o tamanho da íris. Como eu tinha falado anteriormente. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu copiar essa camada. Essa camada dos olhos. Que eu vou pegar aqui essas íris. E vou diminuir o tamanho delas. E vou diminuir o tamanho delas. Aí agora eu vou botar cada um nesse lugar. Calma aí. Pera aí. Não, não ficou legal não. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu apagar aqui. Mantendo a marcação do meu olho aqui ainda. E eu vou pegar esses outros dois olhinhos aqui. Deixa eu copiar. Deixa eu colar ele numa camada separada. E eu vou botar ele aqui pra baixo. Tá. Vamos pegar esse olhinho aqui. Ó. E eu vou... Diminuir ele. Deixa eu colar essa camada. E puxar o olhinho pra cá também, ó. Então, olha a diferença de um estilo pro outro. Quando eu diminuo essa íris. Quando eu apresento pra quem tá vendo. Qual o tamanho da íris normal. E eu faço essa alteração. Diminuindo a íris ou aumentando ela. Eu vou ter uma... Um aumento na intensidade dessa expressão. Tá. Um aumento na intensidade dessa expressão. Porque parece que o olhar tá mais concentrado. Deixa eu até botar aqui. Aquele outro modelo. Olha como é que fica. Aqui eu tenho uma forma. E aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho outro. Deu pra ver? Deixa eu até botar um do lado do outro aqui. Deixa eu adicionar uma camada aqui do lado. E eu vou apagar tudo aqui. Deixa eu apagar tudo que tem aqui nessa camada de cima. Acho que foi. E agora, ó. Vou botar essa expressãozinha aqui do lado. Olha a diferença que deu. Num eu tenho o olhar até um pouco mais... O olhar maior me dá essa sensação de que é mais amigável. Mas quando eu diminuo, a íris dá essa impressão de intensidade no olhar. Tá bom? Então, aqui a gente já fez uma expressão. Vamos tentar fazer mais outra. Vamos tentar estudar mais outra. Deixa eu pegar aqui as... As minhas referências novamente. As minhas referências. E aí 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 Deixa eu clonar essa camada aqui Pronto, traz aqui para baixo Agora dá para a gente fazer de novo o nosso estudo Vamos lá Agora vamos tentar fazer uma expressão de surpresa Geralmente a expressão de surpresa Eu tenho a minha sobrancelha mais levantada Mais argueada Então, mais elevada Então, geralmente o que vai acontecer Geralmente eu vou fazer isso aqui Quando a minha sobrancelha automaticamente levanta O que acontece com a área que eu tenho aqui na minha testa Entre o cabelo e a sobrancelha Aqui ela está normal Quando eu levanto ela diminui E quando ela diminui Ela acaba engilhando a pele que tem aqui na testa A gente pode também botar isso Para deixar a expressão mais marcante Tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês A live fica salva assim no YouTube, tá? Diogo Pô, valeu Dani Que bom que você está aprendendo aqui com a gente Arthur, bom dia, tudo bom? Beleza Vamos continuar aqui Então deixa eu pegar aqui novamente o meu rosa Porque eu vou fazer agora algumas marcações Naquele meu Naquele meu exemplo de cima Tá? O que acontece então quando eu estou mais surpreso? A minha sobrancelha ela sobe Quando ela sobe Ela sobe E esse espaço Que tem aqui Ele acaba diminuindo Esse espaço que antes era todo esse aqui Agora vai ser somente esse E aí eu vou ter que engilhar um pouquinho A pele Para eu encaixar tudo nesse espaço Outra coisa que acontece também É que os nossos olhos Eles abrem um pouquinho mais E aí Como o olhar do tibia é uma coisa realmente Que tem muita Tem muita Tem marca muito no rosto A gente pode aumentar um pouquinho Se você quiser Você pode aumentar um pouquinho O formato do olho, tá? Ou pode esticar somente para cima Que é o que eu vou fazer aqui Não quero já comprometer o dos lados Porque esse olho está muito grande Só que o que eu vou fazer Para mostrar Que o meu olho está aberto É interessante Que a nossa íris Íris é essa bolinha aqui Ela não encoste Nem em cima Nem embaixo Tá? Ela não encoste Nem nessa parte Eu vou fazer aqui, ó É interessante Que ela não encoste Nem nessa parte Nem nessa E para isso Eu posso Inclusive Diminuir O tamanho da íris Para que ele não encoste Eu tenho duas alternativas Então Eu posso aumentar O formato do olho Ou eu posso Diminuir a íris Para parecer também Que o susto Teve mais intensidade E aí, ó Geralmente o que acontece Quando a gente está Meio Assustado Ou surpreso Às vezes O que acontece A gente Diferente Da emoção de raiva Da expressão de raiva Que tudo fica tensionado Para dentro Geralmente Quando a gente Fica surpreso As coisas Elas se expandem Tudo isso aqui Em vez de estar tensionado Ele fica expandido Então eu tenho A sobrancelha Lá para cima E esses músculos Aqui mais arriados Inclusive a boca E o que acontece Eu posso Inclusive Deixar a boca Um pouquinho mais para baixo Tá? Mais aberto Parece que ela está mais caída Mais para baixo também E levar todos Diferente do que eu tinha Agora eu tenho Esse movimento aqui Indo do centro Para fora E eu posso esticar Todo o meu roxinho Nesse sentido O roxinho do tipo Nesse sentido Tá bom? Vamos brincar agora De transformar Esse nosso exemplo aqui Esse nosso exemplo aqui De baixo Como é que eu vou transformar ele? Já vou pegar aqui Meu pincel Eu não fiz Eu não lembro Como eu fiz Deixa eu ver isso Ah, eu fiz rosa Tá, vamos lá Fazer as alterações De rosa aqui Vamos lá Para fazer Nessa minha Para fazer a mesma Intenção aqui No meu tib Eu posso Jogar Essa sobrancelha Um pouquinho mais Para cima Do jeito que eu mostrei ali E eu posso fazer isso aqui Um leve risco Para mostrar Que a minha testa Está franzida Que a minha testa Não está Normal Ela não está lisinha Ela está franzida E aí E aí Eu posso Eu vou tirar Essa boca aqui Porque eu vou Jogar ela mais Para baixo Como é que eu faço isso? Se a boca Ela estava mais ou menos Aqui Eu vou jogar Minha boca Um pouquinho Para baixo Para ela ficar aqui Agora E eu posso Botar uma boquinha Aberta Também Para acompanhar Toda essa Essa expressão De extensão E aí Eu vou fazer Isso aqui Deixar a boquinha Um pouquinho Mais arriada Aí eu faço Aqui O que vai acontecer Ao redor Dessa boca Eu posso Também botar Algumas marcas De expressão Aqui Mas elas Não são Obrigatórias Mas dá Para fazer Isso também Para deixar O seu time Bem mais Caracterizado Então Essas simples Alterações Aqui De levantar A sobrancelha E botar Os elementos Abaixo do olho Para baixo Elas vão dar Esse toque De surpresa Eu não tive E nos quadrinhos Dá até Para usar Uma sinalização Na cabeça Como se você Tivesse Levado um toque Como se você Tivesse percebido Alguma coisa Aí você pode Fazer isso aqui Um momento De surpresa Foi exatamente No momento Que você Reparou Alguma coisa Que estava acontecendo Que você não Estava entendendo E aí Eu vou Fazer a mesma Coisa agora Nesse nosso Exemplo Vamos lá Eu vou Levantar Essa sobrancelha Vou até Deixar o formato Delas diferentes Olha o que eu vou fazer Além de levantar Eu vou Rotacionar ela Para ela ficar Bem mais Bem mais Caidinha Tanto de um lado Quanto do outro Vou rotacionando ela E aqui eu já começo A inserir Aquelas minhas Marcações Aqui O que eu faço Agora Agora eu vou Mexer na boquinha Do tib Vou deixar ela Para baixo Vou botar um pouquinho Mais para baixo E aberto Para baixo E mais aberto E eu posso Se eu quiser Eu posso inserir Alguns trações Aqui para ficar Para marcar Essa expressão Mas eu vou Deixar sem Se você quiser Você pode Deixar Aqui ó Posicionei a boca Um pouquinho Para baixo Agora o que eu vou Fazer Eu vou Agora que eu já Aprendi Eu vou apagar Esse olho Aqui Essa íris Pronto Limpei ela E o que eu vou Fazer com esse outro Eu vou diminuir O tamanho dele Pronto Pronto O que eu vou fazer Agora Eu vou transformar Esse olho E diminuir Diminuir ele Diminuir mais do que o outro Para vocês verem A intensidade Eu tenho um aqui E agora Deixa eu copiar Copiar Colar E passo O outro Para cá Como o olho Ele pode crescer Ele pode Estar arregalado Você pode Fazer com que ele Crie uma marcação Aqui embaixo Já que ele vai ficar Maior Ele vai Espremer também Essa parte Debaixo dos olhos Como é que você pode Fazer isso? Criando uma marquinha De expressão Aqui embaixo Dessa parte Inferior do olho Você pode Fazer isso aqui Criar essa marquinha De expressão Outra forma De usar Aquele toque Aquele ponto É usar Essa 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 É uma figura De linguagem Do estalo Que você se tocou Que você percebeu Alguma coisa Beleza? Agora Vamos fazer Mais um Mais uma Mais uma expressão Vou fazer o seguinte Deixa Deixa eu voltar Aqui Deixa eu até salvar Essas expressões Trazer essa aqui Mais pra cima Plonar ela novamente E aí Vamos Para outro estudo De expressão Deixa eu pegar aqui A caneta rosa Adicionar os destaques Agora vamos fazer O time mais feliz O time mais feliz Ele vai ter Pouca diferenciação Na 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 verdade Não vou fazer feliz não Porque feliz Já dá pra vocês Identificarem aí Vai ficar Mais ou menos Esse padrão Agora vamos fazer Um time muito feliz Um time muito feliz O time muito feliz Ele vai ter Um pouco das duas misturas Daquelas expressões Tanto da de surpresa Que expande a cara toda Quanto da de raiva Que comprime Só que nesse caso Quando a gente está Muito feliz A gente vai expandir A parte da testa Ela vai Pra fora Então a nossa testa Ela continua Engilhada Ela pode continuar Engilhada Se você quiser E você também Vai expandir Essa parte De baixo Antes Era expandido Pra baixo Agora você vai Expandir Pra cima Tá Pra onde era Aquela sentimento De raiva Então Quando você está Sorrindo de raiva Tudo fica Contracionado Essa parte Que fica pra cima Procurando o centro Do rosto E a parte de cima Também fica Contracionando Pra baixo Quando a gente está Mais feliz Essa parte de cima Ela expande Em vez de contracionar E a parte de baixo Continua Contracionada Ela continua Com os músculos Pra cima Então vamos lá Como eu Faria Essa expressão Muito Muito feliz Eu jogaria A minha sobrancelha Pra cima Testa pra cima Aqui E esses músculos Do rosto Também Eu vou jogar Pra cima Que ele vai acabar Criando Situações Muito parecidas Com a Com a Com a raiva Ele pode acabar Cobrindo um pouquinho Do olho também E aí Quando ele está Muito feliz O que eu vou fazer Eu vou aumentar A largura Dessa boca Tá Eu vou aumentar A largura dela Pra que eu consiga Encaixar Tudo nesse meu Nesse meu time Agora eu vou usar Aqui Ó Vamos fazer As adequações Botar A sobrancelha Pra cima E aí Eu posso Tirar um pouquinho Aqui também Do olho Porque a parte A A A nossa bochecha Ela vai estar Comprimindo O olho Ela vai se sobrepor Ao olho E como eu falei Eu posso Aumentar Aqui Deixa eu até apagar Essa Eu posso Aumentar A largura Dessa 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 bochecha E posso Abrir A boquinha Do tíbia Deixar Mais aberto Aqui Pra não Ficar Tão Torta Pronto Encaixo Ficou melhor Aqui E ó Aumentei A largura Da boca Deixei Tudo Deixei Essa bochecha Sobrepondo O meu olhar E levantei A sobrancelha A ponto De que eu possa Criar aqui Uma Linha de expressão Bem sutil Bem suave Tá bom E agora Eu posso Além de inserir Todos esses elementos Que você já viram Nos dois últimos passos Nas duas últimas expressões A gente pode fazer Uma coisa Um pouquinho diferente Que é fechar O olho do tíbia Fechar o olho do tíbia Também vai dar Um ar De intensidade Na expressão Tá Então O que eu posso Fazer aqui Eu posso Fechar o olho do tíbia E manter Todas essas proporções Aqui que vocês estão vendo De 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 Grande felicidade A boca mais larga Sobre A bochecha Sobrepondo aqui Os olhos E A testa mais engirada Mas tudo isso Também Com O Com O olhinho fechado Tá bom Então Vamos fazer aqui Por partes Primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser o olho fechado Como é que eu vou fazer isso Eu vou fazer assim Deixa eu pegar só a parte dos olhos Como é que eu faço o olho fechado Foi até legal Pegar esse exemplo aqui Deixa eu recortar Tirar aqui da mesma camada Porque vai acontecer o seguinte Deixa eu Deixar bem fraquinho Esse olho Ó Vou deixar o olho bem fraquinho 20% de opacidade E vou desenhar em cima dele Quando eu tô fazendo o olho do tíbia fechado O que geralmente acontece O que geralmente acontece Você Acaba Acaba achando Que só a pálpebra De cima Ela vai descendo Ou seja Pra fazer o olho fechado Eu teria que fazer isso aqui Ó Botar Esse olhinho fechado Aqui embaixo Só que vai acontecer diferente Você vai Além de fechar a pálpebra de cima Você também fecha A de baixo Ou seja Essa tua expressão aqui Ela não vai ficar necessariamente Aqui embaixo Ela vai ficar aqui Mais ou menos No centro do olho Porque as pálpebras de baixo De cima Elas estão fechando Tá bom? E aqui como o olho tá fechado Vai juntar A espessura de cima Com a espessura de baixo E É sempre interessante Você botar Um pouquinho mais de volume Ó Nesse olho comparado A parte de cima dele aberto Tá? É interessante você fazer isso E aí você pode já Usar os cílios Que estão acumulados aqui Ó A mesma ideia dos cílios Que estavam de olho aberto Eu vou tentar representar Quando ele estiver De olho fechado E aí como o olho tá fechado Eu vou ter também Essas linhas aqui das pálpebras Acompanhando esse meu olho Ó Bem suave Tanto embaixo Quanto em cima Tá bom? Dá pra fazer Isso também No time de vocês Deixa eu só mudar aqui O formato Pronto Pronto Ficou no formato maior Aí você pode fazer O tipo Piscando Os dois olhinhos Os dois olhinhos Fechados Ou um olhinho fechado Não aberto Ou então Os dois fechados Como Deixa eu apagar Outras coisinhas aqui Vou apagar a boca também Como esse meu time Ele tá Com o olhinho fechado E eu sei que ele tá Com a bocona aberta A boca Quando ela tá aberta Ela vai espalhar A massa Que tem aqui No nosso músculo Da bochecha Pra cima Ela vai expandir isso Ela vai elevar isso Então geralmente Quando você tem que prestar atenção Que quando você faz A boca pequena Sobra espaço Tá beleza Mas quando você faz A boca aberta Falta espaço E aquela massa Ela tem que ir Pra algum lugar Então Quando eu tô fazendo Tipo com a boca muito aberta Eu geralmente Tendo a fazer Assim como eu fiz Nesse exemplo do lado Que ele sobrepõe Um pouquinho o olho Eu também faço Uma marcação bem sutil Quando ele tá Com o olhinho fechado Posso fazer isso aqui Tá bom? Deixe-me agora Duplicar essa camada Ah, tá do outro lado Tento deixar eles Mais ou menos Na mesma altura Isso é muito importante Se não O olho vai ficar Pra cima Outro abaixo Agora o que que eu vou Vou apagar aqui os olhos Agora o que que eu vou mudar? Lembra que eu mudei No meu rascunho Eu vou mudar o formato Da sobrancelha Eu vou deixar ele mais Arqueada assim Em vez de ficar assim Eu vou deixar ele mais curvado Então vamos lá Vou curvar ela Um pouquinho pra cima E essa outra aqui Também um pouquinho Pra assim Deixar ela mais curvada Agora vem uma das partes Principais aqui Que é a boca Vamos fazer a boca Desse tipo Até fazendo uma camada Separada E eu vou desenhar Essa boca com vocês Deixa eu fazer lá Mais aberto Desse lado Ficou torto Mas pera lá Que eu já arrumo ela Esse é o bom De ser desenhado digital É que dá pra arrumar Tudo Às vezes quando eu tô desenhando Um papel Eu fico buscando Ctrl Z Sabe Quando essas ferramentas De desfazer Aí o cara Não tem que usar borracha E aí Como eu tenho esse poder Como eu posso Vou fechar um pouquinho embaixo Deixar embaixo mais aberto E a boquinha Mais levantada Só passa aqui Ó Então essas aqui São as principais Percepções As principais Identificações Do que que vai mudar Em cada rosto De acordo com cada expressão Deixa eu salvar Essa aqui também Então a gente fez aqui Só relembrando A gente fez aqui Um rostinho Mais bravo Um rostinho Mais surpreso E um rostinho Muito feliz E a gente já tem aqui O modelo do feliz A gente botou ele Super feliz agora Então a ideia É que você possa Usar o seu rosto Como referência Pra entender Que tipo de movimento Que tipo de movimento Acontece quando eu tenho Um sentimento específico Mas você também Pode buscar Essas referências No Google Imagens No Pinterest Em vários outros sites De pesquisa de imagem Tá bom Sempre é interessante Que você tenha Uma referência consigo Quando você não consegue Mentalizar Quais são os movimentos Que o rosto do Tibi Tem que fazer Pra formatar Uma expressão específica Mas eu acho Que com esse grupo De estudos aqui Vai ficar bem mais fácil De você desmistificar E você desbloquear Essa estrutura Essa estrutura Do que acontece Quando a gente Fica triste Pra onde vai A nossa sobrancelha O que acontece Com o nosso olho Nossa bochecha Ela faz o que Então é sempre interessante Saber O que cada coisa Faz Em cada expressão Diferente E quais são as consequências De você abrir Muito a boca De você fechar Muito a boca De você fechar O olho Ou deixar ele muito aberto Tudo isso Tem impacto No rosto do teu Tibi Quando não é só Fazer um Não é só fazer Uma boca grande Mas essa boca grande Ela vai tomar espaço Do olho Então é interessante Que você faça Esse ajuste Necessário Na hora de fazer As expressões De vocês Beleza? Gente Vou ficando por aqui Agradeço demais 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 A quem participou Ao vivo E agradeço também A você que está vendo Esse replay No YouTube Lembrando Pra quem está vendo Ao vivo Aqui Está perguntando Onde fica Ao replay Do grupo de estudo Eu geralmente posto Depois Um dia ou dois Depois eu posto Lá no YouTube Tem uma playlist Lá Grupo de estudos E você vai encontrar Todos os grupos De estudos Que eu gravei Beleza? E todos os insights Todas as dicas Que eu dou Tudo nesse grupo De estudos E fazer o meu jabá Aqui antes de terminar A live Quem quiser Continuar aprendendo A desenhar comigo Quem quiser Continuar A entender Como funciona O meu raciocínio Para desenhar Tibis Se você achou Que essa live Te ajudou Então É porque você Ainda não viu O quanto o curso Como desenhar Tibis Pode te ajudar Lá eu ensino Desde o começo Como você fazer A estrutura básica Do Tibi E aí Ganhar Confiança Para fazer Outras coisas Relacionadas A caracterização Então eu ensino Dois tipos De pessoas Basicamente Três tipos De pessoas Basicamente Eu ensino As pessoas Estão querendo Aprender Do zero Mesmo Onde eu ensino Traço Por traço Mas se você Já é um pouquinho Avançado Não tem problema Você pode pular Essas partes Da estrutura Básica Mas eu aconselho Que você veja Porque aquilo Pode te dar Insights Diferentes Mas já tem Módulos No curso Mais avançados Tem para o iniciante Tem para o intermediário Que quer melhorar Um pouquinho A anatomia Do seu Tibi Quer melhorar Um pouquinho Como Ou quer estudar Melhor Como fazer Poses Diferentes Em ângulos Diferentes Também tem Esses módulos Lá no curso Como desenhar Tibis E eu também Atendo Aqueles alunos Que já sabem Desenhar Ou então Que já tem Um estilo Específico De desenho Mas querem aprender Como pintar Esse Tibi Digitalmente Inserindo luz Inserindo volume Sombra E vários outros efeitos Que vão dar vida Para o seu Tibi Tá bom? E várias outras técnicas Que eu utilizo Para desenhar Os meus Tibis E finalizá-los Beleza? Gente Agradeço demais A participação De vocês Quem quiser fazer parte Do curso Como desenhar Tibis Tem as inscrições As inscrições Elas sempre estão abertas Você pode se inscrever A qualquer momento Do curso Como desenhar Tibis As inscrições Elas são feitas Pelo meu site Bdartlab.com.br Lá você vai encontrar Todas as informações Para fazer A inscrição E saber Quais são as aulas Que tem dentro do curso E como você pode Ser um aluno Ou ser uma aluna Minha Tá bom? Gente Agradeço Demais 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 Deixa eu Estou vendo aqui Uma coisa Pronto Agradeço Demais 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 De quem participou Até agora Espero que eu tenha Realmente Espero de coração Que eu tenha ajudado vocês Em alguma A tirar alguma dúvida A ter algum insight Então sempre que precisarem Sempre que vocês tiverem Alguma dúvida Podem me chamar No privado Vocês podem Ficar à vontade Para perguntar Alguma coisa Beleza? E fica o meu convite Para quem quiser aprender A desenhar fundo comigo Quem quiser participar De um grupo de alunos Onde a gente posta Lives Onde eu posto Eu faço minhas lives Com os alunos lá Onde os alunos postam As atividades Para você entender O que Para você entender Quais são os feedbacks Que você pode utilizar Para evoluir É só se inscrever Em bdartlab.com.br Tá bom? Vou finalizando por aqui Acho que essa é a nossa aula Número Oito Né? Oito Ontem Eu falei que ia fazer Dez episódios Dessa primeira temporada Do grupo de estudos Então faltou mais Dois dias Amanhã eu quero trazer Um tema um pouquinho especial Então se você quiser Participar ao vivo Tirar suas dúvidas É só Colar aqui comigo No Instagram Por volta das nove horas Que eu vou começar Essa live Para a gente Bater esse papo E eu passar um pouquinho Dos meus treinos Para vocês Beleza? Vou ficando por aqui Gente Um abraço E até a próxima